Movimento Feminista e Mulheres Lésbicas O feminismo lésbico teve início no final da década de 1970 e início de 1980 no Canadá e nos Estados Unidos, a partir da reivindicação das mulheres que não se sentiam representadas pelo movimento feminista com a era branca, de classe média, universitária e heterossexual. Assim, as mulheres lésbicas feministas começaram a denunciar o status normativo da heterossexualidade e criticar os movimentos que concebiam a heterossexualidade como uma ideologia intuitiva em benefício dos homens, sendo a lesionidade o meio que tem o potencial de desenvolver uma ideologia alternativa, que não está limitada pela heterossexualidade normativa como a dação da vida privada e social. Portanto, o movimento feminista lésbico trabalha para desnaturalizar a heterossexualidade e, como base nessa desnaturalização, defende que as raízes da heterossexualidade se alimentam de instituições como o patriarcado e o capitalismo. Por isso, o feminismo lésbico defende o lesbionismo como resultado racional de alienação e satisfação dessas instituições. Tanto os pensadores principais ativistas estão Charlotte Bush, Rita Manbron, Adriane Rich, Audrey Lodge, Marilyn Frey, Mary Daly e Sheila Jeffs. Já no cenário brasileiro, pode se destacar a atuação da Língua Brasileira de Lésbicas, que se autodomina como um movimento social de lésbicas feministas, constituído no ano de 2003, durante a realização de encontros e oficinas de reflexões, promovido no terceiro Fórum Social Mundial na cidade de Porto Alegre. As mobilizações políticas e ações públicas culminaram para que, no dia 29 de agosto, fosse considerado o Dia Nacional da Visibilidade. A terceira ângua do movimento feminista vem problematizando o heterossexismo. A construção da teoria Cunha constitui-se como um novo modelo de análise das identidades, que passa a ser compreendidas como fluídas, assim não fixas ou permanentes. Essa é a concepção entre drag queens, transformistas, transexuais, entre outras, acrescentando a novações identitárias à cena das relações sociais. Transgrinde as normas constituindo identidades sexuais e de gênero fora de modelos de masculinidade e feminilidade e das relações afetivas sexuais convencionais. A partir das novas ideias e comportamentos trazidos com o movimento feminista, a percepção sobre quem são as mulheres se ampliou, deixou de apenas arremeter a uma mulher branca, abastada, casada, com filhos, e passou a atacar a humanidade e a feminilidade de mulheres autora invisíveis, incluindo agora as transexuais. As mulheres transexuais e as travestis não recebem o mesmo tratamento que as mulheres de gênero, propriamente lidas como mulheres de verdade, tampouco as mesmas oportunidades sendo vítimas do machismo e do sexismo, sofrendo ainda com a violência de direitos, a violência psicológica e física, e ainda com o constante caso de assassinato. O transseminismo surge como importante movimento social e passa a problematizar a visão estática do sexismo como uma prática opressora unilateral. O movimento social, composto por população trans, se torna cada vez mais vizinho, a partir de manifestações públicas, mas principalmente por ativismo em redes sociais, passando a destacar nome de diferentes autoras como fontes iniciais para o desenvolvimento do feminismo, tal como Sandy Stone, Silva Rivera, Júlia Sereno, Emy Comaya e Patrick Calife. Antes invisíveis, agora partilham crenças e sentimento com outros indivíduos trans e começam a se comprometer subjetivamente com o grupo. No Brasil, uma discussão especialmente difícil, mas de extrema importância, sendo um país que em números absolutos mais registra assassinatos de travestis e transexuais. O pensamento transfeminista está em construção sendo ressignificada, adaptada às vozes e realidade das mulheres de homens trans e travestis. Como qualquer grupo dentro do movimento feminista, trans e meninos possuem alguns principais princípios indispensáveis. O primeiro deles é a redefinição da equiparação entre gênero e biologia, ou seja, é desmistificar a ideia de que biologia determina o gênero da pessoa. O segundo princípio é a reinteração de caráter interracional das opressões, que remete a ideia de que intersexualidade é conceito trabalhado no vídeo sobre movimentos feministas negros. O reconhecimento da história de luta das travestis e das mulheres transexuais e das experiências pessoais da população entre gênero é, de forma geral, como elementos fundamentais para o entendimento do feminismo. E, por fim, a validação das contribuições de qualquer pessoa, sejam elas transgênero ou cisgênero. Além desses princípios, no que diz respeito ao âmbito da agenda política, existe sete pontos indispensáveis à pauta feminista. Combate a violência sexista e transfóbica em todos os atos, simbólico, psicológico, verbal, físico e institucional. Direitos reprodutivos para todos e todas, defender o poder de decisão das pessoas trans sobre seus corpos, desconstrução das identidades meninas, aquelas baseadas apenas no dualismo homem versus mulher, sem excluir, é aquelas que encaixam nesse modelo. Corpo e empoderamento, ou seja, a valorização da significação dos corpos trans, livre a sexualidade e, por fim, a terminologia, ou seja, é evitar termos que invibializem ou insencializem as identidades trans. O transfeminismo é um conceito relativamente nu, ainda cercado de desinformações, mas que vem se desenvolvendo teoricamente a partir do trabalho de alguns pensadores e pesquisadores, e tem crescido e sendo assimilado ao discurso feminista oficial. Na medida em que mais e mais mulheres trans reivindiquem participos de grupos, atividades, eventos e encontros feministas. Masculidade tóxica O termo masculinidade tóxica é uma descrição repreensiva da masculinidade, na qual o homem é enquadrado em uma caixa de estereótipos, e fora dela é julgado por não ser esperado. A sociedade forja a concepção do masculino, esperando que todos os homens sejam bem-sucedidos profissionalmente, que não se comportem de modos que pareçam feminino, que sejam fortes fisicamente, sejam responsáveis pelo sustento financeiro da família, e que não podem expressar emoções. É esperado que todo homem se atraia sexualmente por mulheres, e assim sendo, sempre que possível, na em cima delas. O menino começa a construir sua masculinidade, nem bem entendido como biologicamente do sexo masculino. Isso se dá a partir da interação das pessoas que pertencessem ao mundo com ele. A família é seu primeiro laboratório, sendo fundamental para descaracterizar este estigma masculino. Desde cedo, é vista essa reprodução, dando os bebês meninos que têm a cor de roupa permitida o azul. Já a rosa é dita como proibida para meninos, mas a cor da roupa é só o começo. Os meninos, quando vão ganhando mais idade, são vistos classificados como predadores, o que, como colado, transforma as falhas meninas em provedores. Incentivado que ele seja ativo e forte, desde que eles são apresentados com armas de brinquedos, bolas e carros. Assim, o seu entorno se encarregará de mostrar que é dotado de privilégio e poder, dominante, em especial no que tange o outro sexo. Só que esse lugar de privilégio que irá copar, tem um preço, não se pode afraquejar. Seu sucesso será permitido, ou melhor, cobrar qualquer coisa diferente disso, o tornará menos homem frente à sociedade. Quando adultos, esses homens que aprendem a seguir o figurino de masculinidade como a cidade demanda, acaba neutralizando questões que tornam a figura masculina impulsiva. Podemos citar algumas questões que os homens enfrentam por conta desse reencenamento que tendem a enquadrar-se. Como, por exemplo, é bisco murcha de ajudas, seja um melão física, como é busca por médicos e realização de exames, seja por questões emocionais, diante do estigma de que o homem não chora, ou mesmo por conta da broderagem tóxica, que ao invés de tentar ouvir, tende a humilhar. O homem está em posição de poder, onde seu discurso é dominante, porém, a falta de abertura emocional indica que o discurso do homem existe para de tal imagem, já que um homem emocional não tem poder. Outra questão é tratada de forma superficial à sexualidade. Apesar de serem estimulados e reduzidos à prática sexual, os homens possuem pouca informação sobre o sexo. A falta de ensinamento ou conversa séria para os meninos levam a isso a consumir pornografia, levando a um costume exacerbado dessa mídia, podendo provocar tantos efeitos físicos como psíquicos. Segundo a pesquisa do documentário O Silêncio dos Homens, alguns dados interessantes para que refletemos a questão. 83% das mortes para os homicídios e acidentes têm homens como vítimas, vivem 7 anos menos que as mulheres, se suicidam 4 vezes mais que as mulheres. 17% dos homens lidam com um nível de dependência com o alquilismo. 95% da população encarcerada no Brasil é composta por homens. 3 em cada 10 homens possuem hábito de conversar sobre seus medos e dúvidas com seus amigos. 2 em cada 10 homens dizem que têm tido exemplos práticos de como lidar com suas emoções. Ainda preciso destacar que as questões masculinas também perpassam pela interseccionalidade. A figura do homem é antemão estereotipada pela dominância do homem branco. O homem negro fica em posição segunda pela sua cor. Entre as questões semelhantes, porém a pressão é dobrada por conta da sua identidade negra. Desde o ser do homem negro, é influenciado a se esforçar o doer para chegar à posição do homem branco. O homem negro e jovem é a contingência que mais morre no Brasil. Em sua maioria, grande parte dos homens negros já foram enquadrados pela polícia, sem motivo algum, ou melhor, por conta do racismo estrutural existente na sociedade. Falar de masculinidade presa, então, é falar de violência. Portanto, estamos em um contexto em que essas questões são ouvidas pelos próprios homens sobre a reflexão de que é a masculinidade e de como a masculinidade é plural. Essas estão cada vez mais discutidas e repensadas por esse homem no seu lugar de privilégio. Legenda por Sônia Ruberti